Fala galera, chegamos aqui com grandes novidades no canal Gênios, hoje nós estamos com um convidado ultra mega especial, ele vai já falar com vocês daqui a pouco, nós estamos com um dos Debs, é o Carlos, galera, canal Gênios, recheado de notícias Save B, vai lá no Pinha, digita Save B Honeycomb, que tem muitos conteúdos, inclusive uma entrevista também com outro Dev, que foi o Juni, logo no começo aqui, do projeto Save B no canal Gênios, então bora lá para a Lupinha, like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque no nosso próximo conteúdo Save B, você recebe aí no seu celular uma notificação, vai acompanhar tudo em primeira mão, quero deixar também um mega abraço registrado aos 10.762 membros do grupo Save B, quase mil membros online aqui no momento em que gravamos este vídeo, na descrição deste vídeo tem o link do Telegram Save B para vocês entrarem aqui gratuitamente para acompanharem aí todas as informações Save B, este mega projeto aí que está dando o que falar, positivamente falando nas redes sociais, agora sim, bem-vindo Carlos, bom dia, boa noite, boa tarde a você, meu querido. Boa tarde, boa tarde a todos que estão assistindo este vídeo, pô, estou muito honrado aqui por ter recebido esse convite, né, a participar do vídeo, a poder explanar mais sobre o projeto, para poder falar um pouquinho da nossa Save B, esse projeto que a gente tanto se dedica dia e noite, né? Muito obrigado, muito agradecido aí pelo espaço, tá? Legal, Carlos, eu vou pedir para você compartilhar a sua tela, e o Carlos, pessoal, vai trazer aqui alguns assuntos bem bacanas aí, algumas atualizações e novidades também, Save B, para vocês que acompanham a Save B através do canal Gênios, ok? Carlos, é com você, meu querido, sinta-se à vontade aqui no canal. Bom, é, obrigado a todos aí, é, aqui a gente vê, né, um pouco sobre o projeto na nossa página principal, acredito que vocês já tenham entrado, e quem acompanha o canal já sabe como funciona o Save B, a gente é uma comunidade que é um projeto que visa a sustentação do meio ambiente, a economia circular dentro de um projeto, né, bem estruturado, com grandes seguranças, com atualizações que são, que ocorrem quase todo dia para melhorar o projeto, para melhorar a segurança do projeto, e também a gente está sempre disposto a ouvir a comunidade, né? A partir dessa interação que a gente tem com o público lá no Telegram, a gente foi implementando ao longo desse tempo, ao longo de todo o tempo de criação do projeto, diversos aprimoramentos, né? No nosso site, vocês podem ver aqui que ele ainda está numa versão um pouco de governança, né, um pouco mais governamental, digamos assim, não é um projeto, não é um site tão interativo, porque não é o site do jogo, igual a esplanada aí para o nosso amigo Gênios, o canal do nosso amigo Gênios, né? Aqui vocês vão ver um pouco sobre o nosso projeto, um pouco sobre o jogo, mas o nosso foco principal é a preservação do meio ambiente, então, aqui embaixo, o projeto, né, o objetivo do projeto é salvar as abelhas, que vem daí o nome, Save Be, que visa, então, ações, né, ações de preservação, ações de plantações, ações voltadas para o viés, né, meio ambiente, né, e isso me dá breja para falar um pouco sobre o que a gente conseguiu há pouco tempo, foi uma parceria com o Resort ETOR, lá em Uribici, em Santa Catarina, né, que pretende preservar o meio ambiente e seus recursos naturais por meio de uma fazenda de abelhas, né, explorando os recursos da região, junto com outros apicultores da região, né? Além disso, antes, a gente já tinha feito uma ação junto com o Instituto Abelha Nativa, né, essa mil árvores plantadas, e a partir do apoio da comunidade, a partir desse crescimento que a gente tem orgânico, a gente está implementando novas ações, existem parcerias andando com empresas, parcerias andando com escolas, no sentido educativo do meio ambiente, levar para a sociedade a visão da importância das abelhas, da importância da preservação, e vincular, sim, isso ao projeto como um todo, né, no caso, o nosso serviço de farm. Aqui, vocês vão ver o nosso jogo rodando, o nosso jogo, ele tem mantido atualizações, no momento, ele está em auto-farm, então, se vocês entrarem lá na colmeia, vocês vão estar recebendo Roney Combs, que é a moeda do jogo, né, de maneira automática, né, tem até algumas abelhas aqui doentes, deixa eu fazer uma cura, ó. A jogabilidade consiste nisso, né, vocês entram na colmeia, vão lá, dia sim, dia não, vai ter uma abelha ou uma flor doente, você vai, cura e volta. A princípio, o nosso jogo está estruturado dessa maneira, existe todo um sistema de site, já funcionou, a gente já comprovou que a gente paga, a gente já comprovou que é um jogo sólido, que mesmo com saídas de players, com entradas de players, o jogo continua funcionando, o projeto continua funcionando, as ações, elas continuam acontecendo, sempre com o apoio da comunidade, sempre se comunicando com a comunidade, a gente dedica exclusivamente aqui no nosso site informes, né, de suporte e sugestões para que a comunidade sempre esteja em contato com a gente, para que a gente sempre esteja trocando ideias, realizando melhorias, atualmente a gente está ali com um tempo de resposta de 24 horas, né, caso venham a enviar mensagens, é possível que esse prazo aumente em pouco tempo, devido às grandes solicitações, devido também ao desenvolvimento do jogo, mas é isso, eu queria vir aqui e mostrar o meu rosto, mostrar para vocês uma parte de quem é o CVB, que é um projeto que continua funcionando, que é um projeto que visa realmente o universo de NFT sustentável, a gente não visa simplesmente jogos que começam uma semana e terminam no outro, são, é um investimento tido como de longo prazo, né, para o meio NFT, diferente de, para o meio dos investimentos no geral, já que longo prazo dos investimentos são vários anos, o nosso ROI está ali por volta de retorno do investimento, né, está em volta ali dos 45 dias, considerando todas as temas do jogo, considerando o quanto que você vai investir, se estiver ali em torno do que a gente chama de investimento ideal, já temos um white paper bem sólido, bem estruturado, que é de fácil leitura, quem quiser conhecer mais sobre o projeto, quiser entender como está funcionando, se vocês vierem aqui, ó, no nosso site, vão ver lá o white paper em dois idiomas, em inglês e em português, a gente visa a comunidade internacional também, estamos numa fase crucial, de desenvolvimento de queima, desenvolvimento de jogabilidade, então vocês vão ver, nos próximos dias, novas tarefas de serem realizadas, vocês viram lá que existe esse sistema de queima por doença de abelha, doença de flores, vão ter outros sistemas que você vai precisar entrar na colmeia, clicar na colmeia, vai ter um apicultor automático, e porventura, se alguém trabalha em plantões, ou se não tiver tanto tempo para entrar no site, vai ter a oportunidade de participar do jogo mesmo assim, né, aqui no white paper vocês podem ver, aqui ó, tem uma área de modos de jogo, a gente só não atualizou, porque está esperando lançar no jogo, né, está precisando ser lançado no jogo para a gente detalhar aqui, então vocês vão ver esses modos de jogo, em breve, muito em breve, vai ter a escola do jogo, no qual vocês vão poder ter com outros players entrando na sua contra para executar o farm, para realizar as tarefas, vai ter modo PVP, sim, os players vão interagir com outros players, o staking está para sair, o NFT já saiu, você já pode, quem comprar NFT, né, que é um bônus no farm, vai poder ver lá dentro da sua colmeia já o NFT, que vai, a ativação dele vai ser possível a partir do dia 15, e aqui tem outras informações, né, a gente deixa, a gente tem a premissa, tem o fundamento, de deixar tudo bem claro, a gente gosta muito dessa transparência, dessa comunicação, porque em meio ao mundo que a gente está de NFTs hoje, essa falta de transparência gera uma certa desconfiança, e infelizmente tem dado alguns prejuízos para alguns players, tem dado alguns problemas para alguns players, né, e aqui vocês vão ver basicamente como que o jogo funciona de uma maneira geral, podem ver aqui que o mínimo é 5 mil HCA para garantir um jogo bem, bem aproveitado, que possa suas abelhas, suas flores serem curadas, né, e aqui a faixa de retenção no momento do saque, que também está tudo muito claro, muito transparente, vocês podem acessar, o time está aqui, a gente mostra o nosso rosto, a gente tem os LinkedIn lá, aqui estou eu, né, a gente tem o LinkedIn lá na página principal, temos alguns parceiros, né, de preservação do meio ambiente, estamos correndo atrás de outros, como eu havia dito, a gente vai adicionar na medida que eles aceitarem aqui, aqui está o modo escuro, né, aqui fica um pouquinho melhor de visualizar, as nossas redes sociais, a gente está presente em basicamente todas as redes sociais que são consideradas essenciais para um projeto NFT, então a gente tem um canal de notícias exclusivo no Telegram, tem um canal no português, inglês, espanhol, do seu vídeo, tem seu Instagram, seu Facebook, seu Twitter, seu LinkedIn, né, estamos lá registrados, listados na Congeco e na Coimartcap, né, vocês podem acessar, clicar aqui, vai aparecer lá o nosso token, perfeitamente aqui, tem as perguntas frequentes, né, termos de uso e políticas de privacidade, quem quiser ler com mais detalhe, foi carinhosamente escrito aqui para benefício de todos, para o entendimento de todos que queiram participar do projeto, para um esclarecimento, mesmo assim, se vocês sentirem a necessidade, sentirem confortáveis até, é um prazer atender vocês lá no Telegram, no nosso grupo, sempre tem um moderador ativo para tirar dúvidas, para responder perguntas, além do Forms, é claro, como eu havia mencionado, né. Legal, Carlos, muito bom conteúdo aí, bem explicadinho, com certeza a galera gostou muito, e pessoal, claro que nós estamos aqui trazendo informações, tá, não fazemos recomendações, mas eu quero destacar aqui da SaveBee, alguns pontos que o Carlos comentou aqui, fazer minha conclusão, né, sobre o que que o Carlos trouxe para a gente. Bom, a SaveBee, galera, ela tem o Honeycomb, que é um outro ativo, ela tem também a questão das NFTs, tem a questão do Gameplay to Year também, ou seja, por que que eu quero dizer isso? Os devs são públicos, né, tudo isso faz parte da gente estar identificando bons projetos, e a SaveBee, ela já vem aí numa constância gráfica, tá, há alguns meses, então o Canal Gênios acompanha a SaveBee, desde antes mesmo do seu lançamento, então por isso que nós fizemos questão de convidar aqui, o Carlos, e ele aceitou o nosso convite, e está aqui conosco hoje, esclarecendo aí, trazendo informações. Bom, nós vamos continuar monitorando a SaveBee, a Honeycomb e todo o seu projeto, e a qualquer momento nós voltaremos aqui com mais informações para vocês, Carlos, mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui ao Canal Gênios, e fazer aqui, né, já um próximo convite para daqui a uns dias você voltar aqui com a gente para mais informações. Sim, me preocupo a estar aqui a todo momento que eu vi a atualização, nem que seja para a gente dar uma breve alinha sobre o que está acontecendo, né, dar um breve detalhamento sobre as atualizações, né, bem legal, gostaria de ter essa proximidade do Canal Gênios sim, e vamos lá, aceito, claro. Show de bola. Gente, até o nosso próximo conteúdo SaveBee, Honeycomb. Ok.